Amigo do portal JTC 24 horas, bom dia. Estamos aqui no CEP de Floriano, onde a Gred Floriano, gerência regional de educação, está trabalhando o PEPAIC, que é exatamente o ciclo de alfabetização. E a preocupação maior é alfabetizar esses meninos no tempo certo. E a professora Ildar Jaraújo, ela que está aqui na ordenação, fala com a gente nesse momento. Bom dia a todos. Estamos aqui em formação continuada, em formação em cascata do Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa. Sou formadora no ciclo de alfabetização, mas tenho também a formadora de educação infantil, também a formadora de gestores escolares, de guardadores municipais, porque nós temos uma equipe regional, na décima Gred, todas as Greds do Piauí tem uma equipe regional que prepara todas as equipes municipais que vêm para Floriano, que vêm para a sede da Gred, para a gente estar multiplicando essa formação que recebemos em Teresina. Com os gestores, com os corredores municipais vão, chegam nos municípios, vão trabalhar com os gestores escolares, com os guardadores pedagógicos. Os meus formadores municipais vão trabalhar com os professores que atuam no ciclo de alfabetização, que é o primeiro e segundo ano. Educação infantil, vai trabalhar com os professores da educação infantil, já preparando esses estudantes para chegarem no ciclo com uma noção já de letramento, tanto literário como matemático, para seguir esse caminho dentro do ciclo, essa cascata, a gente atingir esse grande objetivo, que é a alfabetização na idade certa, nos dois primeiros anos, dos anos iniciais, que é primeiro e segundo ano. Nós sabemos que é uma realidade gritante, nacional, estadual, de muitas crianças não alfabetizadas, e nossa luta é uma luta gigantesca para alfabetizar essas crianças no tempo certo, na idade certa, aos sete anos de idade. Então, o nosso Piauí tem uma política própria educacional de alfabetização, que já foi apresentada lá no MEC para a política nacional de alfabetização, e estamos nesse caminho, nessa luta, para a gente melhorar a qualidade da educação, todos juntos em prol de uma educação de qualidade. Em média, quantos profissionais estão sendo envolvidos nesse momento aqui, em Floriano, nessa qualificação? São mais de 45 profissionais, nós temos 13 municípios, mas cada município, uma vez ou outra, o município traz uma outra pessoa, certo? E o município de Floriano, que é um município gigantesco, geralmente, cada formador de cada etapa, tanto a educação infantil, o círculo de alfabetização dos gestores, traz um ajudante, um auxiliar para estar ajudando, porque muitas escolas, para um só formador dar conta. Então, nós temos quase 50 pessoas recebendo essa formação, para chegar nos municípios e estar repassando, e trabalhando no chão da escola com nossas crianças, fortalecendo o trabalho de cada professor. Professora, qual a maior preocupação do governo estadual e do governo federal rumo a essa qualificação desse ciclo de alfabetização? É diminuir os índices de crianças não alfabetizadas. Isso não é bom para o país, não é bom para o estado, não é bom para a regional, e nem muito menos para o município. Então, é preparar o futuro dessa criança. Se ele não estiver alfabetizado na idade certa, se ele for uma criança não alfabetizada, ele vai ter dificuldade de chegar no terceiro, quarto, quinto ano, anos finais, ensino médio, universidade, sem uma leitura fluente. Então, todo esse trabalho é para que nossas crianças, desde cedo, sejam leitores fluentes, tenham a fluência leitora, e, consequentemente, se ele consegue ter essa fluência leitora, nossos índices vão melhorar. Então, quem é que não vai querer que seu município seja um destaque de índices na questão da criança leitora, da alfabetização? Quem é o município, o estado, o país que vai querer um índice alto de criança não alfabetizada? Então, toda essa busca é para melhorar nossos índices e, consequentemente, a aprendizagem. Se há aprendizagem, melhora os índices. Se os índices estão altos, é porque a aprendizagem ainda precisa ser recuperada, recomposta e precisa ser fortalecida. O que é que o governo federal está lançando nesse momento? O governo federal está lançando, foi lançado, estão ainda em discussão, para poder estar fortalecendo os estados, a política nacional da alfabetização, que é a criança alfabetizada, a criança alfabetizada, a política nacional. E, como eu já falei, todos os nossos estados do Brasil que têm a política estadual de alfabetização já apresentou lá no MEC e o MEC está avaliando todos esses projetos, né? E depois a gente vai receber informações como é que o governo federal vai fortalecer a nossa política estadual de alfabetização. A gente está aguardando, porque lá está tendo um grande movimento para fortalecer em todo o Brasil a alfabetização na idade certa. Acerto, doutora. Vamos agora só mostrar aí a turma, gente. Como eles estão focados aí no que eles estão fazendo aí. Esse momento ruim para aí. Esse momento é recebendo a orientação do professor aí, esses profissionais que estão trabalhando aí, a qualificação da alfabetização das nossas crianças em todo o estado, em todos os municípios. O CF Floriano, Carlos Iraco, JC, 24 horas. Bom dia.